Olá amigos do canal estamos aqui de volta para mais um vídeo e antes de começar o assunto desse vídeo peço ao amigo que não é inscrito se inscreva no canal ative o sininho das notificações comente compartilhe interaja com o canal é o amigo que é inscrito aí assista o vídeo todo né deixa o joinha comenta e compartilhe tá bom eu vou fazer um vídeozinho rápido aqui dito esse recadinho de sempre aí não se esquece de se inscrever amigo se inscreva no canal tem muita coisa boa aqui no canal inclusive como este vídeo vou fazer agora uma dica muito 10 eu vou vou mostrar para vocês aqui é uma coisa simples dizer que ajuda e facilita a vida de todo mundo a respeito de de manobra de veículo manobra do carro deixa eu fechar aqui a porta é tem muita gente tem dificuldade de estacionar o carro ou andar de ré né então essas coisas realmente são complexas são complicadas e se a gente bobear a gente bate em calçada de calçada bate em outro veículo bate alguma coisa que tá jogada no chão e aí para não deixar o vidro logo ser um vídeozinho curto eu já vou direto ao assunto aqui deixa eu botar a chave aqui na ignição uma dica importante aqui para estacionamento é o retrovisor opa deixa desligar aqui abaixar o volume do rádio aqui é o retrovisor o retrovisor direito que é obrigatório o esquerdo eu sou canhoto né o o o o o esquerdo que é obrigatório e o e o direito que é opcional ele não é obrigatório a qual ao você não sabe disso ele é ele é opcional a todos os carros tem né virou obrigatório por isso aí eu vou dar dica simples eu vou eu vou deixa eu botar aqui eu desligar normalmente o que é que você faz quando você regula o o retrovisor aqui você direciona o retrovisor direito como se ele fosse deixa eu baixar o vídeo aqui que ele tá atrapalhando ele é filmagem é você direciona o o o o retrovisor direito como se ele fosse isso é igual ao retrovisor o esquerdo deixa eu baixar aqui também que o o vidro atrapalha aqui para enxergar o outro resto agora sim e não é assim que funciona né então a prioridade aqui do outro lado esquerdo é o trânsito as pessoas os veículos né seja o centro da rua seja do da tua direita para esquerda então você tem que regular ele para que ele fique no melhor ponto possível que você enxergue o máximo de espaço atrás do carro né e como regula esse aqui é só olhar lá na maçaneta ou na ponta do veículo e você ficar como referência o final dele eu vou mostrar para vocês como de fica diferente se você regular errado isso aqui né vamos supor que você regulou assim ó tá vendo aqui ó e você está aqui ó sentado você perde a referência deixa eu baixar ele aqui assim aqui ó o que vai acontecer aqui você não tem referência ao veículo passando você não tem referência onde é que está o final do teu veículo né então o que você tem que fazer a primeira coisa tem que se preocupar na regulagem é isso aqui ó acha a ponta do teu carro ali o final do carro e direcione ali a altura aí tu regula a altura é uma altura aqui mais ou menos aí tá aí aí você regula a altura do meu ponto de vista aqui que eu estou vendo esse aqui ó eu estou olhando ali eu tenho referência a lateral do aqui do carro deixa eu botar aqui para cá bem na pontinha aí tá regulado o retrovisor esquerdo é esquerda agora vamos para o direito se eu fizer a mesma coisa no no direito eu só tenho visão do que da lateral aqui das casas do mato então para que que serve o o retrovisor direito deixa eu focar aqui eu vou manobrar ali ó para você enxergar o chão é para isso que serve o o retrovisor direito eu vou manobrar agora que o carro vou fazer isso aqui eu tô da calçada eu vou manobrar o carro vou ligar o carro e eu vou mostrar para vocês a diferença que faz ali na rua eu vou arrumar aqui vocês vão vendo ali a posição ó ó eu tô enxergando tá vendo a arvorezinha lá eu enxergo a árvore enxergo o chão agora eu dou paradinha para ver se não vem carro e agora eu vou eu vou estacionar o carro na rua e está aqui agora deixa eu parar aqui e aí deixa eu estacionar o carro aqui ó ó tá vendo ali o cordão da calçada e aí por exemplo agora eu posso manobrar o carro que eu vou dar um ré aqui puxar ele para trás um pouquinho para vocês verem deixa eu tirar o foco aqui um pouquinho fora de foco né eu vou dar um ré aqui ó tá vendo ó eu sei quando o carro tá indo contra o cordão da calçada aí eu viro o volante eu tô olhando só pela imagem da câmera nem tô olhando lá no retrovisor tá vendo o alimento eu sei onde é que está a calçada cordão da calçada e a rua aí eu posso andar o que eu quiser atrás ó confira você não tem nenhum veículo atrás eu posso andar tranquilamente pelo cordãozinho da calçada sem bater nele tá vendo ali ó ó essa câmera fica um pouquinho fora de foco porque ela o reflexo do espelho tá vendo aí ó a pessoa passando ali ó eu sei que tem alguém atrás ó vamos ver agora eu vou pra frente eu vou pra frente eu posso inclusive direcionar o carro pra saber se eu estou indo no lugar correto tá vendo tô me aproximando eu estou olhando só pra câmera não tô olhando pra frente tá vendo ali ó então quando você for for regular o para abrir o retrovisor direito regule ele tá pegando a profundidade de campo lá no fundo mas direcionado para o solo e não para cima olha a posição que como fica diferente esse regulado direcionado por cordão da calçada e esse que é regulado para o fundo da rua você não vê a calçada quase aqui ó mal e mal tu vê a calçada deixa deixa eu deixa eu botar o foco aqui aqui e você pegou e meio sujinho se para ser retrovisado mas é isso ali ó tá vendo ele agora eu volto ali eu vou direto na no chão no piso falar eu sei que tem um bicho lá atrás ó tem um cachorro lá junto do cordão ele vai fazer lambança ali ó tá bom amigos então é só para vocês pegar a pegar manha regule o retrovisor do lado direito com relação ao solo seja relação ao chão e um pouquinho acima do do fundo do da coluna ali da onde vai tá vendo ali o o a janela né para que pegue dali para baixo daí tu pega o carro a referência do carro ea rua tá bom espero que essa dica aí ajude vocês e melhore a dirigibilidade de vocês e vocês aprendam aprendam na facilita a vida de vocês para estacionar ou andar para trás tá bom amigos amigo aí joinha aí que não esquece se inscreva eu volto no próximo vídeo falando de carros motos e veículos um abraço a todos até o próximo vídeo fica a dica aí para vocês todos se cuidem